Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay e dessa vez galera do game aqui Ferrari Tale, como você pode estar vendo aqui o Natsu Dragnew Galera, esse personagem, eu gosto muito desse anime, cara, eu acho muito top Tenho certeza que muita gente curte, por isso eu resolvi trazer aqui pra vocês esse game Mas antes, é claro, deixa o likezão aí, não esquece Seu like é muito importante pra ajudar o canal a crescer E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações Que eu trago muita, mas muitos e muitos vídeos aqui de gameplay, galera Com vários jogos, geralmente de anime, cara, então se você curte isso daí Já se inscreve no canal e ativa os sininhos aí pra não perderem uma novidade, beleza? Vamos seguindo aqui galera, servidor 249, como você pode ver Tá tudo aqui galera, no caso acho que em japonês ou chinês Mas, vamos ver como é que vai funcionar o game aqui Eu tenho até um tradutorzinho que eu uso, né? Caso vocês queiram também eu posso, tô deixando aí pra vocês esse tradutor Mas vamos lá, estamos aqui, ó O Andy já apareceu ali pra gente Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra gente poder ouvir Vamos ver como é que é esse jogo, galera, tô animado Aqui eu não tô entendendo nada Provavelmente deve estar falando da história aí do Natsu Ou relacionado aí à história dos dragões, né, galera? Pode ser aí, ó 784 Provavelmente a história dos dragões, né? Show de bola Eu não vou pular porque eu não sei o que parece aqui Então deixa a gente ver, vamos lá Você pode ver aqui a chama, né? Um cenário aqui Show de bola Galera, eu acho que a gente já tá iniciando aqui Essa situação aqui já é dois anos depois, né? Do ataque lá Cima da Fiori Tail É isso mesmo, ó Olha que top, galera Olha que top Aí o Natsu chega, né? Victory Eita, caramba Olha, essa aqui é brava de máscara SSR, né? Aqui o SSR é tipo o Raven, colorido Olha que maneiro, galera Olha que top, cara Todo o cenário aqui bem bonito A Lucy, a Elsa Show de bola Pelo menos um personagemzinho aqui de leve Vamos pegar aqui, ó SSR, temos a Lucy Eita, caraca Natsu Dragon New, galera Muito maneiro Muito maneiro Vamos ver aqui Já pegamos o Natsu, né? Vamos ver aqui no book da Fairy Tail Vamos estar colocando aqui o Natsu, né? Galera, a imagem tá muito boa, tá? Não sei se tá dando pra ver por aí Não sei se você tá com HD Mas, pô, cara Tá muito legal Eu nem verifiquei ainda Se tá na melhor qualidade Vamos lá Mais uma batalha Muito maneiro, cara Oh, Makarov A Lucy aqui Great Happy Todo mundo aí Top demais, galera Aqui parece que a gente tá iniciando Após o ataque da tecnologia, né, cara? Lá na ilha Acredito eu que seja isso aí Deixa eu ver se vai aceitar meu nome aqui Deve aceitar, né, mas tudo bem Não, só aceita em Botar, então, qualquer um aqui Tá, o meu é esse Nem sei o que que tá escrito, hein, gente Eu não sei do japonês, não, pô Vamos ver aqui O Natsu aqui Olha só que maneiro, cara O Natsu como SR Vamos subir aqui, né, o level dele Top demais Vamos lá Mais uma batalha Ah, não tá liberado ainda aqui as outras posições Nós temos cinco personagens Um, dois, três, quatro, cinco Isso mesmo Cinco personagens que a gente pode estar utilizando O Natsu aqui Beleza Até o cenário em volta, galera Aqui eu tô vendo que as folhas das árvores atrás Estão em movimento, tá? Não é um negócio estático Elas estão em movimento Então tem bastante coisa interessante Vou botar no X2 aqui É o máximo é X2 Muito top, cara Ah, maneiro demais Tá muito maneiro Tá muito maneiro Olha a braba aqui também Vamos ver aqui O que mais? O Natsu aqui Tá mostrando Ah, tá Pra poder evoluir Tipo quando tivesse evoluindo o cachecol dele aqui, né Não sei se tem como voltar agora Não, tem que seguir aqui Esse padrão aqui Mas beleza O jogo tá bem legal Tá bem legal Pelo menos até agora Eu não tive assim Nenhum tipo de travamento Absurdo Nem nada Tá rodando Só que não foi um especial Que deu uma travadinha Mas não sei se porque Tá na melhor qualidade Meu celular também não aguentou Porque aqui o gráfico tá Bem maneiro Pulei aqui, né Pra gente falar Os víctores lá Aqui Level 6, galera Vamos ver se eu já tô liberado Não Agora já podemos Colocar outro personagem aqui Beleza A Elza O Gray aí Beleza Tá pulando aqui Novamente o cenário Na parte de trás, galera Agora não precisa apertar Acho que teria o botão automático Aqui a gente consegue ver, galera Uma timeline, né Uma linha do tempo Com a velocidade de ataque Então alguma coisa relacionada a isso Deixa eu ver aqui Algumas coisas pra comprar, né Óbvio que sempre tem Peguei aqui dois fragmentos da Lucy Vamos tá voltando aqui Agora que agora a gente aposta Tá cutucando isso aqui, rapaz Aqui provavelmente é um evento de recarga Geralmente, galera É um evento aí De primeira recarga Deve tá pegando a Lucy aqui, ó Personagem interessante Eu tenho dois fragmentos dela Algumas coisas aqui, ó Gerard Geraldo Geraldo Ah, a melhor categoria é o R Ainda tem uma categoria melhor Do que a que eu tenho aqui Bacana Aqui a moldura, né Aqui os personagens Muito personagem bom Ah, tem aqui vários personagens Deve ser das guildas, né Olha isso Baquina aqui Não sei se tá no máximo Galera Não tem como traduzir agora pra ver Mas Tá mostrando aqui Aqui tem o VIP Ó, Juve, ó Só comprar com VIP zero aqui, ó Compre tudo isso aqui Os pacotes VIP aqui, galera Pode ir subindo, ó O Rapp Beleza Ela que tá aqui Tá show de bola Tem umas coisas de graça aqui A gente pode tá pegando, tá vendo Outras tem que comprar Infelizmente ainda não tem jeito Tá Vamos partir pra cá Aqui a gente tem o alimento A comida Provavelmente a energia Pra gente gasta Tem aqui um diamante Muito colorido Tem um diamante Já azul E tem um gold aqui Esse é o pacotezinho da Lucy E temos esse pacote aqui Que é esse aqui também Deve ser de algum tipo de evento Temos esse outro aqui Que eu cliquei, galera Que é tipo um passe Parece ser um passe aqui de temporada, né? Aparentemente um passe Bacana Esse aqui Ah, tá Esse aqui eu já coletei Eu coleto daqui a pouco Um pouco mais Temos esse pacote aqui também Ah, tá Esse pacote diário, né? Padrão No pacote diário aqui A gente vai estar pegando fragmentos Mais um evento aqui pra gente Tô só mostrando os eventos, galera Ó, alguns fragmentos do Natsu Esse aqui eu ainda não sei o que que é Mas deve ser alguma coisa Pra poder estar equipando Mais fragmentos do Natsu Tem alguma coisa pra clicar aqui Não tava piscando aqui Mas tudo bem Temos esse aqui, né? Que é onde ficam nossos personagens Tem aqui os personagens URs, cara Olha isso Olha isso Ah, não, cara Não Preciso Preciso, cara Olha essa personagem aqui Top Olha essa Lucy, galera Que muito linda Muito linda Maravilhosa Vamos ver o próximo UR aqui Brabíssimo também Olha isso Caraca, os personagens URs são top demais, cara Elsa Essa roupa dela é muito maneiro Muito maneiro mesmo Quem mais aqui? Tem outro UR aqui em cima Que eu não vi Deixa eu ver Olha só também, cara Só personagem brabíssimo Ah, o Natsu, né? Quando ele volta lá Top demais Já volta só com uma manga só, né? Macarot Quem mais aqui? Olha essa roupa da Elsa também Ah, esse aqui foi o primeiro Acho o líder da guilda, né? Da Firetale Se não me engano Outra Outra Elsa UR, cara Olha É muita Elsa UR Esse aqui é o Gray, né? Ah, o Gray Ativa aqui o lado de mão dele, né, cara? Galera Que que é isso? O jogo Tá muito brabo Esse aqui eu nem lembro, cara Isso aqui é a Lissandra? Acho que é ela, né? Ou a irmã dela Agora eu não lembro Olha isso, cara Tá muito legal Muito, muito legal Olha o Natsu também Ah, quando ele pega Ele come o raio do Laxus Olha isso Caraca, maluco Que isso? Tá muito top, cara Isso aqui são os URs, tá, galera? Os URs Que é a melhor categoria Esse cara também é chato pra caramba Cadê? Ah, tá Essa aqui é a primeira Ela foi a primeira, né, cara? Acho que líder da Fiali Tail, né? É, foi a primeira líder da Fiali Tail E depois veio aquele outro cara Esqueci o nome dele Ivanov, sei lá Aí depois veio o Makarov O Makarov é o terceiro Aí tá certo Olha Esse cara também é enjoado Aí começam os outros CSR, né? Tem vários personagens da CSR também Oh, aqueles dragões gêmeos, né? Deve ser o outro Vamos ver Ah, não Esse aqui já é... Rapaz, esqueci o nome dele É aquele dragão de ferro, né, cara? Quando ele come a parte aí de sombra Esse aqui é o Leo, né? Uma das chaves lá da Lucy Esse cara eu não lembro Rapaz, há muito tempo que eu não vi Fairy Tail Esse aqui é o gato, né? Fica grandão lá Ah, aquele líder também da Guida Chato pra caramba Brabíssimo Deixa eu ver aqui Puta, provavelmente o que eu vou fazer da Elsa Cara, é muito, muito, muito Mas muito personagem Ah, isso eu já sabia Isso eu já até lembrava desse cara aqui Quando eu vi a silhueta Ah, esse aqui também não tem como, né, cara? Man Esse cara é muito engraçado É do Blue Pegasus, né, cara? Esse cara não tem como não lembrar, né? Isso aí é muito engraçado Enfim, galera, tem muito Ficar vendo aqui É muito personagem bom, cara Muito personagem legal Vamos estar vendo aqui, ó Jogando pra cá Vamos ver aqui, ó O que a gente tem aqui de sistema Algumas habilidades aqui Outras aqui em cima Que provavelmente são habilidades básicas Depois habilidades aqui de crítico Essas coisas assim, provavelmente Temos aqui algumas informações que eu não consigo ler Temos aqui o Cascol do Natsu Umas outras habilidades que ainda vão ser liberadas Aqui provavelmente é um laço São os laços, né, cara? Que ele forma De boa Temos aqui, provavelmente, ele é do Fogo Vamos voltar pra cá Logo abaixo, galera Nós temos aqui o banner de recrutamento Vou fazer um recrutamento aqui de 10 Vamos ver quem que eu vou pegar Uma R, né? Nada demais Fragmento Opa, SR Essa aqui já é mais top E outra R Tá? Uma SR Não vou estar reclamando, galera Uma SR é uma SR, né? E aqui Provavelmente é de graça Não deve ter muita Muita coisa pra eu fazer E aqui custa 1.800, né? 1.800 tá meio puxadinho pra mim Aqui nós temos também, galera Ah, aqui é a nossa bolsa De boa Olha isso Isso aqui é Ah, provavelmente fragmento, cara Fragmento Beleza, beleza Aqui embaixo é pra poder estar Indo pra Pros eventos, né, cara? Só clicar aqui Não tem muito o que fazer aqui Só uma parte da Modo História, né? Tá bloqueado Tá bloqueado E temos aqui Provavelmente as missões, né? Até a musiquinha Aqui, até a musiquinha Aqui, deixa eu ver Mais um pouquinho aqui também Beleza Aqui provavelmente tem Um sistema de amigos, né, cara? E aqui tem Nossa caixa de e-mail Deixa eu ver se eu clicar No nada Se aparece uma coisa Ah, e dá pra poder Se movimentar, cara Eu cliquei aqui De zoeira Tem uns horários aqui Que a gente pode estar Pegando a comida, tá? Ah, mentira, cara Que dá pra se movimentar Ah, você tem que sair daqui, ó Dá pra sentar? Mentira Não dá pra sentar, não? Não dá? Dá pra andar aqui, rapaz Ih, movimentar a câmera também Ah, não, cara Ah, não Olha quem tá aqui Olá, que suja... Ah, meu Deus do céu Olá, que suja aqui? Eu sou seu fã Deixa eu ampliar aqui Ele não tem como ampliar, não Só tem como subir E levantar a câmera Tem como olhar em volta Tem uma escadinha ali, ó Mentira, cara Que jogo maneiro, galera Ó o Makarov aqui, ó Sempre sentadinho aqui Bebendo, né, Makarov? Se eu clicar no Makarov Acontece o quê? Vamos parar aqui Makarov não acontece nada Isanda Eu acho que é a senhora Eu tô errando o nome Eu acho que é a irmã dela Aqui os personagens que eu consegui, né Essa aqui é a SR Bacana Galera, não tem mais o que falar, cara Tá muito Mas muito maneiro Aqui tá mostrando os personagens que eu tenho Aqui que eu posso tá modificando, né Aqui, ó Os personagens que eu peguei Vou botar a tela aqui, ó Ah, mentira Mentira, mentira Quando muda, muda o personagem Ah, não Não Aí me comprou, cara Apaixonei Olha isso, cara Olha isso Vou botar outro Calma aí Eu não vou aguentar O coração não aguenta Vamos botar outro aqui Deixa eu ver Ela é top Vou botar esse mané aqui Vamos ver Aparece ele também, cara Galera, muito bem feito Muito bem feito Rapaz, muito bem feito Pra mim só ficava com o Nats Pra mim é só o Nats Que a gente poderia utilizar Não Aí Se não me engano Eu acho que é Minerva o nome dela, né Agora eu não lembro Lindo demais O game tá bonito demais, galera Só tenho que falar isso aí, beleza? Tamo junto Se você gostou, você curtiu Deixa o likezão Eu vou deixar o link pra você baixar na descrição Não tá traduzido Mas dá pra traduzir, tá? É só pegar o linkzinho aí É... Do Tap Screen Translate Tem na Google Play Claro, se vocês precisam aí Deixa no comentário que eu deixo o link pra vocês aí também Beleza? Dá pra vocês traduzir e jogar, cara Dá pra jogar, galera Tá aí no japonês, chinês, sei lá Mas dá pra jogar Tá muito maneiro, cara Beleza? Tamo junto, galera É isso aí Até o próximo vídeo Valeu!